Corrida dos Ratos Corrida dos Ratos Um A de autônomo diz coisas como Eu cobro 75 a hora. Ninguém consegue fazer melhor que eu. Minha comissão é de 6% sobre o valor de venda. N de negócio usa palavras como Estou procurando um novo presidente para minha empresa. Por que vou fazer se posso contratar alguém melhor e mais capaz para fazer para mim? Quanto mais eu ganho, menos eu trabalho. I de investidor diz coisas como Qual é o seu retorno sobre investimento nessa propriedade? Me mostra os demonstrativos financeiros da empresa. Estou recebendo 20% de retorno sobre meus ativos. Quando você é um E, você tem um emprego. Um A é dono do seu emprego, mas ele é o sistema inteiro. Como um N, você tem um sistema e pessoas que trabalham nele. Um I, o dinheiro trabalha para essa pessoa. Existem diferenças fundamentais entre o lado esquerdo e o lado direito. Em questão de valores, as pessoas do lado esquerdo buscam segurança. E a do lado direito, liberdade. Em relação à tributação, o lado esquerdo tem poucos benefícios. E o lado direito tem muitos benefícios. Portanto, essa é a Corrida dos Ratos. Você escuta as pessoas que estão nela, muitas vezes, dizendo Se eu ganhasse na loteria. Mostrando a verdadeira insatisfação da pessoa com sua situação. Mas qual é a estrutura do jogo? Porque a maioria trabalha. Primeiro para os donos das empresas que as empregam. Depois para o governo, pelos impostos. E finalmente para os bancos, que são donos de suas dívidas. Mas espere. Existe ainda uma quarta força que joga contra o seu sucesso. Enquanto isso, a inflação acaba com suas poupanças. O problema não são os bancos, as empresas ou os impostos. Mas a sua educação financeira. Você pode usar todas essas forças ao seu favor. A minha pergunta é... O que quero dizer com isso? Where's the fun? Onde está a diversão nesse jogo perdedor e que suas chances de ganhar são mínimas? Onde estão os seus sonhos? Existe uma busca. As pessoas estão sempre tentando sair da Corrida dos Ratos. De diferentes formas. Uma delas é... A pessoa pode sair do E para se tornar um E. Ela tem um emprego. Que acha perfeito. Não gosta depois de seis meses. E vai para outro emprego. Isto é... Ela não mudou de quadrante. Ou ela pode se tornar um A. É mais gratificante. Fazer o que quer. Ser o próprio chefe. Ter seu próprio negócio. Porém, é o caminho mais arriscado. Pela falta de um sistema. São os médicos, engenheiros, advogados de sucesso. Que nunca tentem para sua família, amigos ou eles próprios. A pergunta ardente é... Como se libertar? A resposta é que duas pernas são melhores que uma. Pode-se buscar segurança financeira partindo do E para o I. Pode-se também abrir um negócio do quadrante N. Da mesma forma, um A pode começar a ser investidor. Ou abrir um negócio. Estando do lado esquerdo, mas com a perna do lado direito. A pergunta para diferenciar um negócio A de um negócio N é... Se eu não trabalhar, minha renda continua entrando? Se um dentista sair de férias, a sua renda também vai sair de férias. Já uma pessoa do quadrante N, se não estiver presente, as coisas continuam funcionando e sua renda continua entrando. Agora, essa é a situação de independência financeira. A pessoa está no quadrante N e a pessoa está no quadrante I. De verdade, essa pessoa trabalha se ela quer. Com o marketing de rede, você pode fazer essa transição do E para o N. Ou do A para o N. Porque ele é um negócio do quadrante N e é projetado para expandir além de 500 pessoas. Você ganha o quanto a sua rede puder ganhar. E assim, futuramente, você pode começar a participar do quadrante I. Esse é o quadrante de fluxo de caixa. A melhor forma de entender sua posição no mundo do dinheiro. Usando ele como nossa fundação, vamos ver os principais valores do marketing de rede. Eles são 8. Valor número 1 é o valor da oportunidade igual e verdadeira, por causa da política de porta aberta. Não se pergunta suas notas, onde você estudou, faculdade cursou, qual seu cargo atual ou seu salário. Não é baseado na sobrevivência do mais forte. A pessoa simplesmente precisa ter a vontade de se ajudar desenvolvendo suas habilidades, contribuir, ajudando outras pessoas e gostar de aprender e ensinar. Além de que você tem total flexibilidade para fazer os seus horários, dedicar o tempo que estiver disposto a dedicar e continuar na sua atividade atual, podendo abrir o seu negócio no seu próprio ritmo e tempo livre. Segundo valor é a escola de negócio. Porque existem dois mundos. Eles vivem paralelamente, sendo invisível para o olho não treinado. Um é o mundo do empregado e o outro é o mundo do empreendedor. O mundo do empregado tem esse formato. Parece ser um mundo diversificado, mas é confuso e fechado. Já o mundo do empreendedor é um tanto quanto aberto e livre. Mostrando novamente as duas imagens, nós podemos ver que os dois mundos dividem o mesmo espaço todos os dias. Os empregados sabem que existe algo diferente, mas poucos conseguem ver. E se veem, não tem certeza de como chegar lá. Isso acontece porque nosso sistema educacional nos treina para ser empregados. As pessoas cursam faculdades, obtêm MBAs, mas não recebem o aprendizado do empreendedorismo. Para estar no mundo do empreendedor, é necessário um aprendizado diferente. O que esse aprendizado envolve? Nesse tetraedro, podemos ver as diferentes formas de educação. A primeira é a educação mental. Recebemos na escola a capacidade de ler, escrever e fazer contas. Muito importante para a vida. A educação emocional, que nos ensina a errar, corrigir, aprender e crescer. Somente pelo erro se aprende, e ele é importantíssimo para o nosso caráter. A educação física, porque somente através da atitude e ação podemos obter os resultados que buscamos. A educação espiritual é a superação de limites. Indo além, tendo fé e total confiança nas suas habilidades, você desenvolve seu espírito e cresce. Essas são as quatro formas de crescimento. No marketing de rede, todas são exercidas. O terceiro valor, então, é o valor da alavancagem em rede. O que é uma rede? Bom, Graham Bell inventou o telefone. Se tornou uma rede telefônica chamada AT&T, que criou a rede por trás do telefone. Não foi o telefone, o aparelho em si, que importou. Se somente uma pessoa tiver um telefone, ele não serve para nada. A rede por trás do telefone que lhe dá valor. Assim como com a eletricidade, Thomas Edison inventou a lâmpada mais comercial e fundou a GE, General Electric, que desenvolveu a malha energética que possibilitava a lâmpada a ter utilidade. Do mesmo modo, John Rockefeller, que criou a rede de postos, abastecimento, caminhões, que fornecia gasolina para carros. As redes de rádio e as redes de TV, que criam artistas ricos e famosos por causa do alcance de suas redes. As redes celulares e hoje a maior rede que existe, que é a internet, a mais aberta e acessível. As redes estão em todas as partes. A conclusão que chegamos é que as pessoas mais ricas do mundo constroem redes. Todas as outras são treinadas a procurar para o trabalho. Ok. Entendemos como os ricos criam redes para ficar ricos. Mas por quê? Qual é o poder de uma rede? Esse é o poder de uma rede. Entenderam? Deixa eu explicar. Isso vem da lei de Metcalf, fundador da companhia 3Com, que diz que o valor econômico de uma rede é igual ao número de usuários ao quadrado. Ótimo. Muito interessante, né? Mas o que isso significa? Exemplificando, eu lhe pergunto. 1 mais 1 é 2? Isso é correto? Todos sabemos que, realmente, 1 mais 1 é 2. Mas eu vou colocar uma interrogação aqui. Por quê? Quando estamos falando em rede, 1 mais 1 é igual a 4. Assim como 1 mais 1 mais 1 é igual a 9. E assim por diante. Conseguiram, então, ver o poder de uma rede? Por ser exponencial, pouco consegue ser muito ao mesmo tempo. As redes têm um poder maior ainda na era da informação. O que muitos não perceberam ainda é como mudou a dinâmica das empresas. A maioria ainda está presa à era industrial, que acabou oficialmente em 1989, com a queda do muro de Berlim. Na era industrial, surgiram as redes de franquia, que são divididas entre as duas eras. Agora surgiu o marketing de rede, que está totalmente na era da informação. Nas franquias você tem uma loja, um espaço, uma casa, onde se pode ir. O marketing de rede opera discretamente, por nossas casas e pequenos escritórios. Ele é de uma forma invisível, porque funciona através da propaganda de boca a boca. Observando os modelos de empreendedorismo, se tem quatro opções. Abrir uma empresa, comprar uma empresa, abrir uma franquia, construir uma rede multinível. Em relação ao custo inicial, abrir uma empresa é o mais caro. Comprar uma empresa é caro. Abrir uma franquia é mais barato. E o mais barato é se construir uma rede multinível. Tempo de retorno, o mais rápido, pela rede multinível. Olhando para o risco, o menor risco que existe é construindo uma rede. Olhando esses gráficos, qual você acha ser a melhor opção? Trazendo uma frase de Victor Hugo, não há nada mais poderoso do que uma ideia cujo o momento chegou. Você não acha que está na hora de ter o poder das redes trabalhando para você? Quarto valor é trabalhar em equipe. Porque todo mundo sabe que negócios é um esporte de equipe. As pessoas ricas e de sucesso nunca fazem nada sozinhas. Qual a diferença de uma empresa do quadrante A e do quadrante N? É exatamente isso. O lado esquerdo são jogadores individuais. O lado direito formam equipes. No marketing de rede, essas equipes são de pessoas para pessoas, procurando por amigos, novos ou antigos, que queiram ir na mesma direção que você quer ir. Pessoas que querem que você tenha mais sucesso, porque assim elas têm mais sucesso. Toda equipe ganhando. Além de você ter acesso a pessoas que já estão tendo sucesso no negócio há um bom tempo e que te ensinam a traçar o mesmo caminho. Seja o tempo que levar. Porque pode levar tempo para construir um negócio, mas ninguém está aqui para reinventar a roda. Quinto valor é desenvolver a habilidade mais importante de negócios, que é a habilidade da comunicação. Todas as grandes pessoas de sucesso são ótimas comunicadoras. E o marketing de rede oferece a você desenvolver a comunicação pela forma mais poderosa, lhe possibilitando encarar seus medos, lidar com eles e superá-los, fortalecendo o verdadeiro vencedor em você. O que é mais importante é que todos sabemos como nos comunicar. Como bebê, tínhamos grande poder de influência, mas esquecemos nossa habilidade natural. E temos medo, muito medo da rejeição. Vamos olhar de uma forma objetiva sobre rejeição. O marketing de rede funciona sobre o marketing de permissão, onde você tem a autorização da pessoa para quem você vai apresentar. Mas existem dois modelos. No marketing comum, se joga informação para as pessoas, esperando que elas peguem algo. Além de existir 98% de rejeição nas campanhas da mídia. Você diria que 98% de rejeição é um sucesso ou um fracasso? Para a maioria das empresas de marketing, 98% de nãos é considerado um sucesso. Assim podemos concluir que rejeição é igual a sucesso. As pessoas de mais sucesso no mundo são as mais rejeitadas do mundo. Vendo um exemplo, o presidente foi eleito em 2002, com 46% dos votos. A pessoa representa 54% de rejeição. Ninguém que tem medo de rejeição pode pensar em ser presidente. Assim como qualquer pessoa que está buscando sucesso não pode ter medo da rejeição. Então abraça a rejeição, porque rejeição mais correção é igual a aprendizado e crescimento. O sexto valor é a criação de sinergia, através da liderança. Um líder é alguém que leva as pessoas para onde elas estão, para onde elas nunca estiveram. A tarefa do líder é extrair o melhor das pessoas, não sendo a melhor pessoa. E fazer partes separadas funcionarem melhor juntas. Assim como uma simples tinta se torna uma obra de arte, através do foco numa missão comum. Para o sucesso ocorrer, o sistema trabalha naturalmente suas capacidades de liderança. Por uma atitude de sucesso, aprendizado, treinamento, troca de informações, desenvolvimento pessoal e metas. Sétimo valor, não trabalhar por dinheiro. Porque nós podemos ter dois problemas. Você pode ter o problema de pouco dinheiro, ou você pode ter o problema de muito dinheiro. Muito dinheiro pode ser um problema, porque você tem que protegê-lo, investi-lo, saber o que fazer com todo ele. Para termos o problema de muito dinheiro, temos que saber o que é riqueza e como ela é medida. Riqueza é medida em tempo. Riqueza é medida em tempo? A definição segue. Riqueza é a habilidade de sobreviver tantos números de dias para frente. Saúde e riqueza são ambas medidas em tempo. Exemplificando, se alguém tem 10 mil guardado, mas suas despesas mensais são mil, qual a riqueza dessa pessoa? São 10 meses. Essa pessoa pode dizer, eu sou 10 meses rico. Entendemos como se quantifica a riqueza? Mas onde ela se encontra? Para respondermos isso, vamos olhar para algo que todos conhecemos. Um boletim escolar. Porém, seu gerente de banco não está interessado nele. Se você foi um bom aluno nota 10 ou um aluno mediano. Ele quer o seu boletim para a vida, que é a sua razão entre renda e despesas e a sua razão entre ativos e passivos. Chamado de demonstrativo financeiro. É um instrumento mais poderoso do QI financeiro de qualquer pessoa. Ele possibilita-se medir o seu progresso no mundo do dinheiro e corrigir, de tempos em tempos, com um boletim escolar. Os Zs e As se concentram e se preocupam em gerar renda. Já os Ns e Is se concentram em comprar ativos. Qual a diferença de um para o outro? É que um é dinheiro e o outro é riqueza. Renda é dinheiro líquido. Ativo é um bem que gera renda. Olhando para as rendas, existem três tipos. Rendimentos de trabalho, a renda passiva e a renda de portfólio. Os ativos se dividem também em três. Negócios do quadrante N, imóveis e papéis. Dentro do movimento de moeda, existem fluxos. O mais comum é se ganhar dinheiro e se gastar. Na verdade é um pouco mais complexo, porque você paga cartões de crédito, casa, carro, que são passivos. Mas resumidamente esse é o fluxo. Mas para onde está indo esse dinheiro? Ele vai para outras pessoas, principalmente bancos e governo. A única forma de mudar a situação é criando ativos. Ativos que gerem renda e comprem mais ativos. Em um ciclo fechado. O marketing de rede oferece exatamente isso. Um negócio do quadrante N que gera renda passiva. Agora eu lhe pergunto. Você concorda que é uma fórmula interessante? O oitavo e último valor é o valor de viver os seus sonhos. É um sistema que incentiva a busca de sonhos. Seja ele uma casa grande, o carro veloz, as viagens ou as joias. Mas o mais importante é a pessoa que você se torna no processo. Seja melhorando seu QI mental, seu QI emocional, pela capacidade de lidar e superar desafios. E o seu QI financeiro, pela liberdade financeira e a criação de riquezas. A sua felicidade é diretamente proporcional ao nível de controle que você sente ter na vida. Quanto mais controle na vida você tem, mais feliz você estará. E o controle vem da distinção entre não posso e o como posso. Repare que um é uma afirmação e o outro instiga o pensamento. Joga-se fora o não posso e concentra-se no como posso. Definindo um plano, estabelecendo metas, sonhando alto, devolvendo e contribuindo. E por último, eu digo que, já que vai fazer, faça grande. Esses, portanto, são os oito principais valores do marketing de rede. Resumindo, a política de porta aberta, escola de negócios, alavancagem em rede, trabalhar em equipe, comunicação, liderança, riqueza e sonhos.